Meu nome é João Vitor Casimiro Ribeiro, eu tenho 13 anos. Ah, eu era muito estressado, os outros passavam na rua. Eu também, tipo, não era muito humilde, sempre fui meio... Não conseguia brincar, não conseguia ser feliz. Posso dizer para o senhor? Eu não vivia, eu era preso. Esse projeto me ajudou muito, me influenciou demais, senão eu não tenho noção. Ah, eu aprendi que a gente tem que ser gentil com as pessoas, fazer as coisas juntos, no caso, tipo, ajudar o próximo, fazer todo mundo em comunhão. O esporte me ensinou muito a ser humilde. É, tipo, não tem palavra para dizer como mudou, entendeu? Porque mudou muito na minha vida o esporte, aí se agora... E aí E aí E aí E aí E aí